Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receitinha de batata doce de um modo diferente que vocês vão amar essa receita serve como guarnição para qualquer tipo de prato e para você também que está fazendo aquela dieta então vamos lá aqui eu tenho um quilo de batata doce tá bom eu comprei as grandes para a gente poder fazer as rodelas e ficar bem bonito então aqui a gente vai fatiar mais ou menos nesse tamanho e olha só nessa espessura então a gente vai cortar toda ela picou toda a quantidade em rodelas eu procurei deixar todas elas na mesma espessura agora a gente vai colocar aqui um litro de água se precisar de mais nós vamos colocar mas aqui ó um litro o suficiente dá aquela chacoalhadinha e nós vamos levar ao fogo tampado para cozinhar eu vou cozinhar tampada porque assim vai mais rápido tá bom eu não vou acrescentar sal aqui no cozimento se você gostar com sal você pode colocar sal a gosto vamos lá e aqui com o fogo ligado é só deixar cozinhando até ficar molinha vou deixar cozinhando tampada assim que tiver molinha eu volto para mostrar para vocês depois de cozinhar e ela ficar bem molinha que eu já escorri a água agora a gente vai preparar o tempero dessa batata que é o que dá aquele toque bem gostoso nessa receita para o tempero nós vamos precisar de um dente de alho picado bem miudinho ou se você já tiver aquele tempero pronto de alho que você tritura no liquidificador também pode se quiser usar uma cebola pequena que também pode eu não vou utilizar cebola então aqui eu tenho um dente de alho pequeno picado nós vamos colocar aqui a páprica picante você pode colocar a doce ou colorau se preferir vou colocar um pouco do tempero coringa ou tempero de restaurante essa receita está gravada no canal nisso é trufas e balas geladas eu vou deixar o link aqui na descrição nós vamos colocar aqui orégano a gosto tá você coloca a quantidade que você preferir vamos colocar uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina e nós vamos levar essa frigideira aqui ao fogo e vamos começar a fritar todas essas batatas doces vamos lá e aqui com o fogo ligado olha só que cor incrível que tá ficando vocês não imaginam o aroma dessa receita eu gosto de fazer em fogo médio tá bom então vou abaixar aqui meu fogo vou deixar no fogo médio e vou começar a colocar aqui as batatas olha só preencheu toda a sua frigideira agora é só deixar aqui dourado de um lado e dourado de outro assim que se o meu lado tiver douradinho eu volto para a gente virar e olha só já dourou de um lado agora a gente vai fazer o processo do outro lado e é só virar aqui na frigideira eu vou fazer assim com todas elas já tô na parte final aqui de fritar ou sei lá as nossas batatas doces olha só a cor que fica que maravilhosa que é e já já eu volto para mostrar o resultado e dar uma super dica para vocês olha a cor dessa batata que incrível que fica quando eu faço essa batata aqui em casa não precisa nem de mistura porque ela é deliciosa uma dica para você que gosta de preparar as marmitinhas semanais você pode dividir em porções e marmitas de 250 gramas colocando essa batata uma porção de proteína e uma porção de salada olha que delícia maravilhosa essa dica hein eu vou cortar aqui para você ver como fica por dentro olha isso eu tô falando com vocês eu tô salivando porque essa batata vai ser o meu almoço já já ó deliciosa não é vou acompanhar como a carinha moída refogada bem soltinha e aquele arrozinho integral para dar o charme no prato não é gostou da receita me acompanhou até aqui quer mais receitas como essa que é inclusive que eu preparo as marmitinhas para vocês aqui no canal deixa aqui nos comentários um beijo para vocês e até o próximo vídeo um beijo